Olá, boa noite! Tentando garantir o décimo, problemas no sistema do Banho Sul dificultam a retirada do empréstimo pelos servidores. Sem emprego, pesquisa revela que 234 mil trabalhadores estão fora do mercado na região metropolitana, 9 mil só em Porto Alegre. Estradas perigosas, o Natal é o quinto feriado com o maior número de mortes no estado. Os cuidados e as histórias de quem teve sua vida alterada por causa de um acidente de trânsito. Conta mais salgada. Consumidores da CE começam o próximo ano com reajuste na conta de energia que ultrapassa em 12 vezes o valor da inflação. E veja algumas dicas para economizar energia. O Panorama está começando. Os servidores públicos que escolheram fazer empréstimo do Banho Sul para garantir o décimo terceiro salário tiveram dificuldades hoje. É que quem optar por receber 12 vezes deve ficar atento à forma de cálculo de atualização dos valores. Muitos servidores procuraram as agências do Banho Sul do centro para pedir a linha de crédito logo pela manhã, mas saíram sem o empréstimo. A assessoria do Banho Sul informou que o movimento acima do normal causou oscilações no sistema. O banco anunciou que as agências teriam duas horas de horário estendido. Recorrer ao empréstimo é a maneira encontrada por quem precisa do valor do décimo terceiro ainda este ano. Muita gente ficou prejudicada, né? Porque a fim de ano a gente está com problema. Eu fiz a minha água, a minha luz, eu não paguei ainda. O mais prejudicado foi o executivo, que foi a Brigada Militar, Polícia Civil e os professores. Quer dizer, a quardinha arrebentou bem aonde não deveria. O servidor pode recorrer a outros bancos, mas fica sujeito aos juros da instituição. No Banho Sul está garantida a mesma correção que será paga pelo governo do estado, 1,42%. Mas o depósito das parcelas nos contra-cheques dos servidores começa a partir de janeiro. O governo do estado do Rio Grande do Sul está sem condições materiais, financeiras, para quitar o décimo terceiro salário que está vencendo hoje, inclusive dia 20 de dezembro. O servidor público estadual vai receber o seu décimo terceiro no final de cada mês e cada mês o valor vai ser pago corrigido, a taxa de 1,42% ao mês. Sempre corrigido pelo saldo que ainda falta ser pago do décimo terceiro salário. Exato. O Tesouro do Estado já informou ao banco o valor do décimo terceiro dos 320 mil trabalhadores. O total líquido da folha extra fica em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. No final de 2018, o governo terá pago 9% a mais por causa dos juros. Pelo segundo mês consecutivo, o desemprego aumentou na região metropolitana. A pesquisa da Fundação de Economia e Estatística mostra que a taxa subiu de 12% no mês de outubro para 12,6% em novembro e a capital apresentou o maior índice de desocupação. O número total de desempregados em Porto Alegre e região metropolitana foi estimado em 234 mil pessoas. São 12 mil pessoas a mais que no mês anterior, 9 mil delas somente em Porto Alegre. Ou seja, 75% das pessoas que perderam o emprego no período são residentes da capital. Tradicionalmente, Porto Alegre apresentava a menor taxa de desemprego. O dado inverteu na última PED a pesquisa de emprego e desemprego. Os setores mais atingidos na capital foram a construção e o comércio. Abrindo as informações, a gente conseguiu identificar então que no município de Porto Alegre a gente teve uma intensa queda na ocupação, em torno de 7 mil pessoas que perderam a ocupação e ainda um aumento na força de trabalho. Ou seja, pessoas que antes não procuravam trabalho e passaram a procurar trabalho nesse último mês em torno de 2 mil pessoas. Então, esses dois fatores contribuíram para essa elevação na taxa de desemprego em Porto Alegre. O desemprego é maior entre os assalariados com carteira assinada. É o caso de Ivan. Ele trabalhava há três anos como técnico em comunicação. Há seis meses foi dispensado e desde então a busca por uma nova colocação é a sua rotina. Já estou há seis meses já aqui, a procura. Eu venho na segunda, quarta e sexta. Sempre estou vindo. A pesquisa da FEE mostra que a perspectiva para Ivan e tantos outros não é boa. O tempo de procura por um novo emprego aumentou de 39 semanas em outubro para 41 semanas em novembro. A tendência apontada pelo estudo também é negativa. A ocupação reduz, a taxa de desemprego aumenta e o rendimento médio diminui. O destaque é que nesse ano de 2017 a gente já não tem retrações no rendimento de forma tão intensa como se via até então. Mas ainda a gente tem um cenário bastante negativo enxergando há um ano atrás. A PED também revela uma queda de 17 mil postos com carteira assinada, enquanto houve uma abertura de 3 mil vagas para ocupações sem as garantias trabalhistas. E agora o assunto é política. Uma liminar da justiça suspendeu o processo de impeachment do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra. A defesa aponta problemas na tramitação do pedido de impedimento aprovado pela Câmara de Vereadores na semana passada e motivado por suspeitas de irregularidades na gestão. O Legislativo Municipal deve recorrer da decisão da Justiça. E os municipários de Porto Alegre retomaram hoje a greve da categoria. Veja essa e outras notícias no resumo do dia. A greve geral dos municipários recomeçou ao meio-dia desta quarta-feira. Na Câmara de Vereadores, os trabalhadores protestaram contra o parcelamento do 13º salário e contra o projeto de lei que pode alterar o plano de carreira dos servidores municipais. A paralisação anterior, encerrada no dia 13 de novembro, durou 40 dias. Um ato hoje marcou um ano da aprovação pela Assembleia Legislativa da extinção das fundações Piratini, Zoolotânica, FE, Sintec, Fepagro, Metroplan e FDRH. Na Praça da Matriz, local de inúmeras manifestações nos dias que antecederam a votação, funcionários das fundações e apoiadores protestaram contra a decisão. No momento, quase todas as demissões estão suspensas por liminar concedida pela Justiça do Trabalho, que reconhece a estabilidade dos funcionários. Foi inaugurado hoje o viaduto da Ritter, em Cachoeirinha. Ele faz parte das obras de duplicação da RS-118 entre Sapucaia do Sul e Gravataí. Elas iniciaram em 2006 e devem ser concluídas no fim do ano que vem. O viaduto dá acesso à Avenida Frederico Ritter, facilitando o deslocamento dos 35 mil motoristas que trafegam pela via diariamente. A obra foi realizada pelo governo do Estado, com custo superior a 7 milhões de reais. Ainda nesta edição, veja as histórias de superação de quem teve sua vida alterada por um acidente de trânsito. E depois do intervalo, conta de luz vai ficar mais cara para consumidores da CE. Saiba como economizar. É daqui a pouco. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o reajuste anual nas tarifas de energia da CE. Com a decisão, o aumento passa dos 30%. O acréscimo supera em 12 vezes o índice de inflação registrado este ano, que é de 2,5%. Nesta confeitaria, o final de ano é a época mais importante, pois é quando aumenta o movimento de clientes e as vendas. São diversos aparelhos funcionando o dia todo. Só para manter os alimentos acondicionados, são mais de 25 refrigeradores ligados. Ou seja, uma conta de luz salgada. Não pode mexer no preço. Aí, como é que tu faz para recolocar, né? Aqui nós temos duas casas com uma energia bem carregada, onde os freezers e a refrigeração fica ligada 365 dias por ano. Não existe, entende? A gente trabalha com alimento, é uma responsabilidade muito grande, né? Nesse mês agora de dezembro, a gente tem que alocar um gerador para deixar aqui na frente, porque a gente não pode correr o risco de não ter energia, né? Então, o consumo já é também bem maior. O aumento autorizado pela ANEL para clientes atendidos pela CE deve ser de 29,29% para os consumidores residenciais e de 33,54% para as indústrias. O diretor de distribuição da companhia explica que a ANEL é a responsável pela análise de dados que determina o percentual de reajuste. Comenta ainda que além da recomposição de perdas, o que mais pesa na conta são os custos de geração. Basicamente, a CVA, um item chamado CVA, que existe na tarifa, que fala das compensações das variações que ocorreram nessa chamada parcela A, que é fortemente impactada pelo preço da energia. Então, o grande ponto desse aumento que está sendo colocado, que vai ser repassado para os geradores, ele trata do preço de compra da energia. A CE atende cerca de 1 milhão e 600 mil unidades consumidoras. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil disse que vai entrar com uma ação para impedir o reajuste. Desde o mês passado, a conta de luz está mais cara. Pelo segundo mês consecutivo, a bandeira tarifária é vermelha. Em novembro, estava no patamar 2, com valor mais alto, e em dezembro caiu para o patamar 1. O novo aumento nas bandeiras tarifárias reforça a necessidade de economizar energia dentro de casa. Mas como fazer isso? A reportagem da UPF TV foi em busca de respostas. Toda conta de energia elétrica traz um detalhamento de taxas. E entre elas, nós encontramos as chamadas bandeiras, que junto com uma cor, correspondem ao valor do custo para gerar energia. Com esse aumento, é necessário ter iniciativas para reduzir o consumo em casa e utilizar de forma mais consciente a energia. Foi por meio de algumas mudanças que a Rosa conseguiu diminuir os gastos. Entrei com as luzes econômicas, assim que elas queimam, eu ponho de LED, porque é mais economia ainda. Se eu não estou na cozinha, não tem porque a luz está acesa. Estou na sala, só a luz da sala é acesa. Banho, rapidinho. Secador de cabelo, que eu gosto muito, também rapidinho. E é a partir de atitudes iguais às da Rosa que o valor da conta de luz pode ser mais baixo. A primeira coisa que tem que se ver é equipamentos que têm a duração de operação de longo tempo, como geladeira, como freezer, que ficam ligados permanente. Então, esses equipamentos podem ser um gasto bastante grande quando velhos, quando a porta já não fecha, deixa escapar frio. A segunda são os setores que mais se utilizam dentro da casa. E naquele local você pode fazer o uso de iluminação mais eficiente. E se além disso você investir em algumas mudanças, pode ter um resultado ainda melhor. Um exemplo comum é substituir as lâmpadas. Nós temos três modelos de lâmpada. A lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente compacta e a lâmpada LED. Então, fica esta dica para o consumidor, a economia através da troca de tecnologia da sua iluminação. Não é só a economia financeira, é a economia da natureza. Esse é o principal. E agora a gente mostra outra alternativa para diminuir os gastos. É um projeto da CE para reduzir o consumo de energia. Ele garante a troca de eletrodomésticos antigos por modelos novos que gastam menos luz. São dois modelos de geladeira e um de freezer. O consumidor entrega o aparelho usado e leva o novo pela metade do valor. O restante é negociado com a rede de lojas que venceu a licitação para participar do projeto. Tem que apresentar a conta de luz, a identidade, a conta de luz tem que estar em dia e cinco lâmpadas incandescentes. E aí ele consegue proceder a essa troca, seja no pagamento à vista, no pagamento no crediário. Até agora a CE já investiu mais de 13 milhões de reais no projeto. E os recursos vêm dos próprios clientes. Por lei, cada meio por cento da conta de luz paga pelo consumidor deve ser investido em projetos de eficiência energética. A ação já acontece em 35 municípios da área de cobertura da CE. A intenção da companhia é reduzir o consumo de energia, principalmente no litoral. Sabe-se, na prática, que muitas pessoas levam a sua geladeirinha velha para a praia e lá ela vai consumir muita energia. Então, com isso, vai ser, digamos assim, uma possibilidade das pessoas que vão ao litoral, quem fica em casa, de trocar a sua geladeira velhinha, querida, né, de estimação. Mas ela já fez o seu papel de eficiência e agora estamos ofertando uma nova possibilidade. Se, por exemplo, você tem uma geladeira que consome 100 reais dessa geladeira, você trocando por uma geladeira nova, você dos 100 reais vai pagar somente 60 reais. As geladeiras novas são 40% mais eficientes do que os modelos antigos. Quem participa precisa colaborar com 30 ou 50 reais, que são doados para projetos que auxiliam idosos e crianças carentes. Além da geladeira, o consumidor também pode trocar lâmpadas incandescentes por um kit de lâmpadas fluorescentes e de LED. Na Serra, a RGE desenvolveu um programa de bônus residencial. Mais de 1.600 clientes foram beneficiados por trocas de geladeiras e frizzes. Com a RGE Sul, a empresa lançou em novembro o edital da chamada pública para a seleção de projetos de eficiência energética. E agora vamos falar de esporte. Hoje, a Comebol realiza o sorteio dos grupos, os grupos da Libertadores 2018. E o Grêmio, claro, vai ficar de olho para conhecer os seus adversários no próximo ano. O tricolor, atual campeão do torneio, vai em busca do tetracampeonato. O sorteio, para quem quiser conferir, começa às 9 horas da noite, horário de Brasília. Já aqui no estado, o Novo Hamburgo, atual campeão do gauchão, apresentou hoje o seu uniforme para a próxima temporada. Isso foi possível depois que o clube e a Fevale renovaram a parceria que fez a Universidade estampar seu nome na camisa da equipe. Os detalhes você confere na matéria da própria TV Fevale. A Universidade Fevale e o Esporte Clube Novo Hamburgo renovaram seu contrato de parceria para a temporada de 2018. Afinal, o título do Campeonato Gaúcho de 2017 provou que essa união traz ótimos resultados. A Fevale vai ter sua marca estampada nas costas da camisa de jogo e nos calções dos jogadores do Noia. Bom para a instituição, bom para o clube. Em toda a papelada assinada, estava na hora de lançar oficialmente os novos uniformes do Novo Hamburgo para 2018. Um grande evento foi organizado pelo clube no eFashion Outlet, mostrando a importância do Noia para a cidade. No fim, os jogadores entraram um a um, desfilando os novos modelos da próxima temporada. A primeira, segunda, e terceira camisa, e o conjunto de abrigo. Todas aprovadas pela torcida. Agora sim, o Esporte Clube Novo Hamburgo já está pronto para a busca do bicampeonato gaúcho. E depois do intervalo, os cuidados para quem vai pegar a estrada nesta época do ano. O Natal é o quinto feriado com o maior número de mortes no trânsito. Veja também, Papai Noel Voluntário emociona crianças do Instituto do Câncer Infantil. A visita aconteceu hoje à tarde. Nós já voltamos. O PSDB oficializou hoje à tarde a saída do governo Sartori. Com isso, Eduardo Leite deve ser o candidato do partido ao governo do Estado no ano que vem. E na Assembleia Legislativa, os deputados seguiram com a votação das 13 propostas que restaram da sessão de ontem, quando foram aprovados 21 projetos. Quem nos traz mais informações é a repórter Clarissa Lima. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Todos os 13 projetos que estão sendo apreciados agora na Assembleia Legislativa sendo executivo. E a maioria deles é voltada para a segurança pública, envolvendo aí brigada militar, corpo de bombeiros, polícia civil e agentes penitenciários. Eu destaco o PL 270, que foi aprovado com 42 votos a favor e 10 contra. Que cria um programa que permite que o governo contrate até 2 mil policiais temporários, que vão exercer atividades administrativas de vídeo monitoramento e guarda externa de presídios e de prédios do executivo. E essa medida vale também para todo o Estado. A votação segue, ainda tem a noite pela frente. Apenas quatro itens da lista foram aprovados até agora e ainda faltam mais nove. Caso a votação não encerre hoje, o que é pouco provável, será feita uma sessão extraordinária para finalizar esses projetos. E falando em executivo, foi assinado hoje, em Brasília, pelo presidente Michel Temer e o governador José Ivo Sartori, o protocolo de acordo, ou melhor, o acordo de protocolo do regime de recuperação fiscal do Estado. E isso já vem gerando bastante polêmica aqui na Assembleia Legislativa. Muitos deputados, aliás, já abriram o seu voto contrário a esse regime nas suas redes sociais. E eu encerro essa apresentação aqui da Assembleia, deixando com vocês aí uma repercussão. Vamos avaliar como é que foi a avaliação dos deputados da base e também da oposição com relação a esse regime. É com vocês. A expectativa é a melhor possível, porque com esse pré-acordo que foi assinado em Brasília, nós poderemos já até sexta-feira votar aqui a autorização para que o Rio Grande do Sul possa aderir a esse regime de recuperação fiscal. E, de imediato, nós teremos um impacto nas finanças do Estado, na medida em que não vai o Rio Grande do Sul pagar a parcela mensal da dívida pelos próximos três anos, prorrogáveis por mais três. Eu acho que o Sartori e o Temer estão fazendo meramente política, tentando enrolar todo mundo, para que nós aprovemos aqui, na Assembleia, as regras para uma adesão, sabendo que não vai dar para aderir. E, com isso, o Sartori garantindo por mais três anos, congelamento dos salários, a possibilidade de não contratação de mais servidores. E o caos que nós estamos vivendo hoje, na segurança e em outros setores, é durar mais três anos. Bom, e agora a gente traz as informações da previsão do tempo. Será que ainda vai ter chuva amanhã? O mapa mostra que sim. Nesta quinta-feira, podem ocorrer pancadas de chuva no oeste e na região norte do Estado. Mas, na maior parte do Rio Grande do Sul, o predomínio é de tempo firme. O sol aparece entre nuvens e o calor aumenta. Em Alegrete e Santa Maria, a máxima volta a atingir a marca dos 35 graus. Já em Porto Alegre, as temperaturas variam dos 19 aos 33 graus. Mas agora a gente fala de trânsito. Aqui no Estado, o Natal é o quinto feriado com maior média de mortes em acidentes no trânsito. E, de acordo com o Detran, sete estradas concentram quase metade das ocorrências. Ter organização e preferir horário diurno para a viagem é fundamental nesse período. No levantamento do Detran, no ano passado, 15 pessoas morreram nas rodovias gaúchas no feriado de Natal. O objetivo é reduzir esse número para zero. Mas, para isso, é preciso contar com a ajuda dos condutores. Uma dica importante é evitar dirigir de madrugada, quando acontece a maioria dos acidentes. O perigo maior é que a pessoa já vem cansada. E, além do cansaço, a questão do farol do outro veículo vai cansando a retina. O brilho excessivo vai cansando. Já veio o dia utilizando equipamentos eletrônicos, chega de noite, começa a receber reflexos e projeções de luz acentuadas no seu rosto. Somando esses dois fatores, a pessoa, às vezes, perde a atenção. Então, é recomendável que a pessoa viaje de dia. Em 81 edições da Operação Viagem Segura, foram fiscalizados mais de 5 milhões de veículos e registradas 865 mil infrações de trânsito. As BR-116, 386, 290 e 392 e as rodovias estaduais 324, 285 e 122 concentram 42% dos acidentes. Vítimas do trânsito, histórias de superação. Ele, cadeirante, se profissionalizou e aprendeu a lidar com a diferença após um acidente de moto. Ela é estudante de direito lutando contra o preconceito, mas sem perder a alegria em uma nova vida também com a cadeira de rodas. Na reportagem da UPF TV, conheça a história dessas duas pessoas que passaram a fazer parte das estatísticas assustadoras do trânsito brasileiro. Eles são de passo fundo na região norte, onde só este ano 12 pessoas morreram em acidentes na área urbana da cidade. Meu nome é Celso Leandro Maica Monteiro, sofri um acidente de motocicleta aqui dentro do perímetro urbano. Foi dia 22 de outubro de 2002, faz 15 anos que eu estou na cadeira de rodas. Meu nome é Andréia Rafaela, tenho 19 anos e há 4 anos sofri um acidente de trânsito. Fiquei paraplégica, da cintura para baixo, perdi os movimentos das pernas e com o tempo eu consegui me adaptar nesse novo jeito de vida. O caminhão não sinalizou a seta e eu estava ao lado esquerdo dele e ele não me visualizou e ao fazer a conversão à esquerda, eu bati na roda da frente do caminhão e caí de costas e fraturei duas vértebras. E fiquei na hora, já fiquei sem movimento, já não senti mais nada, fiquei consciente, mas já vi que tinha sido grave. A gente acabou bebendo um pouco, o motorista também, bebeu um pouco mais e na volta ele começou a fazer zigue-zague na pista, ali perto da EFRI que a gente estava vindo. E acabou que a gente deu de frente numa caminhoneta e daí na hora eu desmaiei e tudo. Eles não tiveram tanta lesão quanto a minha, porque foi o mais grave, mas foi assim que aconteceu. A gente entra em depressão, até tudo novo, envolve a família, envolve todo mundo, então é uma volta de 360 graus na vida da gente. Eu ia para o primeiro ano do ensino médio, quando eu sofri o acidente e tive a ajuda de um amigo que me apoiou muito a voltar a estudar. E logo, quatro, cinco meses depois, eu já voltei para a aula e continuei, terminei o ensino médio e agora eu faço faculdade de Direito. Já vi bastante problema na acessibilidade para chegar até aqui, lugares calçados sem rampas, com britas, lugares que nem tem calçados nem rampas. Eu já trabalhei, faço faculdade, eu saio, me divirto, eu namoro, eu faço tudo como todo mundo. Mas mesmo assim ainda tem gente que te olha com aquele preconceito, sabe? E eu acho que isso as pessoas deviam repensar, porque todo mundo é igual, né? Com suas limitações ou não. É isso aí. Bom, agora a gente conversa com o Tenente-Coronel André Luiz Niqueli Córdoba, diretor institucional substituto do Detran Gaúcho. Boa noite e seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, é um prazer estar aqui. A gente aproveita aí a proximidade do Natal para dar algumas dicas, né? O que é fundamental para garantir mais segurança durante as viagens, aí para visitar a família, os parentes nessa época? É importante sempre se lembrar de planejar a viagem. Preferencialmente fazê-la durante o dia. O maior índice de acidentalidade recai no período da madrugada. Não é nem tanto no início da noite, mas na madrugada, onde a pessoa já está cansada e mesmo com a luz dos outros faróis, ela ainda assim tem uma tendência muito acentuada de se envolver com outros acidentes. É importante que se verifique o carro, é importante que se trafegue dia e noite com os faróis acesos, é importante que todos utilizem o cinto de segurança, é importante que se acondicione as crianças no equipamento adequado, ou seja, a cadeirinha, para que ela tenha uma segurança efetiva caso ocorra algum sinistro. E a gente está mudando o nome de sinistro, de acidente para sinistro. Por quê? Porque o sinistro pode ser evitado. Nós conseguimos, ao nos prepararmos, diminuir o risco de acontecer esses acidentes. Teria uma série de medidas, mas a gente vai abordar, sim, aquelas que estão mais em pauta, que nós conversávamos um pouco antes, o acidente derivado do acidente. Pois é, muita gente acaba se envolvendo em acidentes secundários, tem muito a ver, inclusive, com a curiosidade de outros motoristas que passam, ou com a falta de sinalização? Esses dois fatores. A curiosidade em relação a ver como foi ou o que aconteceu com outro acidente diminui acentuadamente a velocidade ao passar por este sinistro. E ali, muitas vezes, a pessoa que vem mais atrás, acelerada, vem e gera um acidente secundário. A não sinalização adequada, principalmente à noite, leva a que a pessoa que já está tentando se recuperar do primeiro acidente, às vezes, se envolva num novo sinistro. Os procedimentos não são difíceis, eles têm que se tornar habituais. Uma vez inserido na conduta do condutor a habitualidade da prevenção, da antecipação do delito, de ficar olhando o que pode acontecer e se antecipar a essa conduta, nós vamos ter uma diminuição acentuada, sem falar no celular. O celular hoje está gerando uma diminuição muito acentuada do olhar para o trânsito. As pessoas estão preferindo ler uma mensagem ou mandar uma mensagem, ou até assistir um áudio, do que olhar na pista onde estão trafegando. Isso gera um risco gigantesco para ele e para terceiros. Sem contar, como bem mostrou a reportagem, daquele grande número de pessoas que, às vezes, traz um ônus acentuado para as pessoas do seu convívio. Ou seja, ficou paraplégico, tetraplégico, ficou com uma paralisia grande de movimentos. Isso afeta todo o grupo social envolvido naquela família, e não só a família diretamente. Bom, e para quem se sede na estrada, a gente lembra que tem Operação Viagem Segura para fiscalizar, intensificar a fiscalização no Natal. Os órgãos estão todos preparados. Foi feito e apresentado pelo DETRAN para os demais órgãos que têm uma característica mais operacional. O estudo de posicionamento dos delitos, onde estão acontecendo os delitos neste feriado desde 2011. Qual rodovia, qual quilômetro. Porque isso permite que os órgãos envolvidos realizem ações de prevenção naquilo que é mais estático e naquilo que é mais ativo. O que é o estático e o que é o ativo? Um buraco na pista, à noite, para uma pessoa que não conhece a estrada, pode levar ele a desviar sua rota e gerar um acidente. Uma via mal sinalizada, vertical e horizontalmente, dificulta a visibilidade e o esclarecimento da conduta adequada para aquele trecho. Isso tem uma prevenção estática, passiva. E numa perspectiva mais ativa, os órgãos que têm ação operacional direta, nas rodovias estaduais, comando rodoviário da Brigada, nas rodovias federais, Polícia Rodoviária Federal, dentro das cidades, a Brigada Militar, as guardas de trânsito, os agentes municipais de trânsito, enfim, conforme a competência legal, estão sabendo do que está acontecendo nos últimos anos, dos horários e dos locais. Para prevenir. Eis a questão. Muitas vezes o planejamento gera áreas de sobreposição e em outras áreas de sombra. Com essa explicação, a gente não tem recursos em demasia no mesmo local e nem áreas sem cobertura. É planejar para atingir um belo objetivo. Está certo, Coronel. Muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama e pelas dicas que você trouxe aí para a segurança no trânsito. Uma boa noite. Muito obrigado e vamos dirigir para salvar vidas e chegar. É isso aí, chegar bem. Bom, a gente está falando do Natal, Natal chegando, né? E hoje foi dia de festa, festa solidária, promovida pelo Instituto do Câncer Infantil, que animou crianças e jovens internados no serviço de oncologia pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Teve show de música e, claro, também não faltou Papai Noel. O ritual é o mesmo há oito anos. Em dezembro, Germano veste a roupa de Papai Noel e transmite uma mensagem de esperança a crianças e adolescentes que estão em tratamento contra o câncer. Quando tinha 17 anos, Germano descobriu um tumor em uma das pernas e também foi paciente do Instituto do Câncer Infantil. Eu gosto dessa parte de poder mostrar para as pessoas que é possível enfrentar o tratamento do câncer e depois voltar com força total, voltar praticamente como era antes. Às vezes, a pessoa só de olhar, uma pessoa que foi ex-paciente, já dá um ânimo, já dá uma esperança maior. Para a Raíssa, que tem a mesma idade que Germano tinha quando venceu o câncer, ouvi-lo foi inspirador. Porque tem muita gente que reclama de tudo lá fora e quando tu entra aqui é uma coisa extraordinária. Todos os problemas minúsculos que tem lá fora, quando eu entro aqui, desaparecem. Além do Papai Noel, o cantor Lume também animou crianças, familiares e profissionais de saúde. Eu gosto de vir em festa. Isso faz com que você acaba esquecendo um pouquinho do problema, né? E para enfrentar o dia a dia, que é complicado, difícil. E o panorama termina aqui. A gente encerra hoje justamente com as imagens dessa linda festa de Natal das crianças do Instituto do Câncer Infantil, festa realizada hoje à tarde no Hospital de Clínicas. Amanhã a gente volta para falar sobre a ceia de Natal, falar também dos preços e dos cuidados para não se exceder nessa época do ano. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto